Salve povo da poesia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, meio de semana e para hoje eu trago mais uma conexão poética aqui no nosso canal. Conexão essa que nos liga com os vários e vários poetas deste imenso Brasil que são pouco conhecidos. Poetas que já têm seus livros publicados, poetas que estão a ponto de publicar, já com os poemas selecionados, e poetas que escrevem e deixam seus poemas engavetados, de repente para um dia ressuscitarem de suas gavetas em forma de livro. E é legal demais a gente poder receber estes poemas que vocês nos enviam através do nosso e-mail, que está aqui embaixo na descrição. O poema de hoje e o poeta de hoje, principalmente o poeta, já esteve por aqui na nossa conexão. É o Lipe Caldas, e você pode conferir o poema que a gente leu do Lipe aqui. E o Lipe está me devendo ainda um e-mail dizendo aonde que ele mora, em qual lugar do Brasil, ele se esconde. Mas mesmo assim eu trago para vocês este poema que o Lipe nos escreveu e que nos fala o seguinte. Canto versos para muitas fomes, escapole uma rima da residência do hálito e desaparece no encrespo manancial do tempo. Teremos então a lágrima primeira quando teu coração memorizar na alma o pássaro ali se amplificando, num sismo de poesias silvestres, ajuntado a um punhado de signos no âmago do século. Mas a palavra descasca. Amolece como barro, porque o tempo é o príncipe da morte, o princípio do abismo entre o lírico e o desafinado. E entendi, finalmente, que será necessário deixar para os espíritos sacros santos da terra os sonetos que nomearão a quinta estação de Beethoven e o ciclo acontecerá. Canto versos que desafiaram o mundo e recusaram a cama macia de uma página. Lipicaldas. Vale a pena conhecer. Fique bem e até amanhã.